Juízo, boa sorte, começa em 3, 2, 1, 1 hora e 15, tá valendo ficar no Masterchef ou sair por aquela porta. Eu pego meu filé mignon, coloco ele no sous-vide, porque ele vai trazer o ponto perfeito, sem eu ter que ficar me preocupando com dar ponto ali na frigideira, então eu vou ganhar tempo. Avisem que 45? Sim, sim, sim. Vou fazer a carne normal e trabalhar nos outros ingredientes. Mas por que você cortou no meio? Pra ficar mais fininha, bonitinha, pra apresentar. Você quer fazer uma coisa mais delicada? A alta, mas só que mais delicada. Tá, parto, é a parte de colocar no sous-vide. E pronto, agora é esperar 35, 40 minutos. Vini, o meu tá aqui também, tá? Beleza. Começa a prova, já pego as batatas, já começo a lavar elas e já começo a passar elas no mandolim pra fazer o mil folhas, que é o mais demorado no forno. Ai, não é assim que... É, não, para, 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 me dá aflição. Ô, Yurizão, dá uma apoiada, pai. Tá de boa. Nossa, dá aflição. Ele não gosta de te ouvir. Não fala, ele não gosta. Vamos jogar o cabelinho, velho. Isso é terreno de batata. O que tem no meio? Só batata, manteiga, manteiga nozete e... Mas onde é que você vai assar isso? No forno. Quanto tempo? É, 35 minutos. Então vai ser padre um dia aí. Por quê? Não vai dar, não? Não. Cadê a esteca que é molecular? Eu vou fazer uma esfera de trufa e uma espuma... Uma esfera, hein? Trufa. Trufa. E uma espuma de folha gráfica. Mas isso aqui não vai ser pronto nunca. Vai, não? Então tá. Vai ser duro. Vou focado nessa receita que vai dar tempo sim e vai ficar ótimo. A energia tá super boa, vamos ver. Hoje é meu aniversário e vai dar tudo certo. Eu quero ganhar esse presente. Eu iria fazer uma telinha de batata dos tamaginos. Mas nunca vai assar isso aí em 40 minutos. Ai, gente. Clássicos. É, não, sério. Me preocupa. O que você faria? Eu faria com muita cautela, o torneador, muito bem selado. Faria uma gratãzinha de batata. E faria uma espuma de folha gráfica e uma esfera de vinho do porto. Eu faria um consomé de carne aromatizado com trufa. Eu faria uma geleia no fundo de um prato. Aí o filé mignon, eu cortaria ele menor. Selaria esse filé e faria um pouco crudo. Tá? Eu cortaria em fatias bem fininhas. Com o foie, eu faria ele micuit. O que é micuit? Uma terrine. Tá? A 60 graus. Pode ser, pode botar rapidinho no forno e com o termômetro controlar isso no forno não muito alto. Eu colocaria no ultra pra congelar. Com a gordura que solta desse micuit, eu faria uma vinagrete. Daí eu serviria, então, a gelatina, essa carne fatiada bem fininha, umas fatias assim com a vinagrete, agrião. E esse foie congelado, eu ralaria em cima. Você tirou isso tudo da sua cabeça agora? Sim. Eu gostei, eu gosto. Acho que desses ingredientes dá pra... Olha o Jacaré tá pensando o que ele faria. Eu faria o seguinte, com todo o respeito pra vocês, jurado, é um pecado de mexer nessa receta. Você se f***, eu vou embora. Vou fazer um alho confit, esse alho confit vai ser introduzido na minha espuma, pra agregar mais sabor. Então, deixo ele bem temperado, sal, pimenta, azeite, tomilho, alecrim e coloco no forno. E aí, Moisés? Oi, chef, tudo bem? Tudo bom? Qual vai ser a tua versão? A minha versão vai ser uma espuma de batata. Vou tentar fazer uma esferificação com o fruadrá. Vou fazer uma esfera de fó. Vou tentar fazer, não sei se vai... É um pouco perigoso, sabe por quê? Porque o fó tem muita gordura. E daí, quando você vai colocar ele na solução, como ele tem muita gordura, ele boia. Então, tem que bolar a outra, uma estratégia. Tá, pensa direito. É só uma dica. Mas se você quiser experimentar, experimenta, só tenta tirar um pouco da gordura pra não ficar muito em excesso, senão você não consegue fazer. Ok. Ótimo. Boa sorte. Apesar de ser uma gastronomia bem rica, né, francesa, clássica, mas não é do meu conhecimento. Mas a gente vai fazer dentro das minhas técnicas de cozinha, dentro do meu conhecimento. Vou tentar introduzir o que eu seio pra dentro dessa apresentação aí e vou entregar alguma coisa. Unir o que eu seio com o toque que ela deu e tentar fazer aquilo transformar a realidade num prato. Pessoal, vocês têm 50 minutos de prova, hein? Ok, chefe. O tempo tá voando. Vocês estão atentos? Sim, chefe. Gente, que loucura, né? Não sei, tô meio perdida. As técnicas separadamente eu já tinha trabalhado. Molho, carne, mas não todas juntas e muito menos com o molecular. Acho que eu vou pra uma linha de espuma, de foie gras, depois um pó de trufa e uma gelatina com a demi-glace. Tenho que focar e entregar o melhor aqui agora. Eu não me preocupo muito com a guarnição. A ideia é focar no tornedor, assim, entregar o que eu posso desse clássico. Frank, agar agar é um por cento? O que você quer fazer? Gelatina. De demi-glace. Tenta com um por cento. Eu nunca fiz gelatina de demi-glace. Pega demi-glace, coloca o agar agar, leva pra ferver, pra fazer uma espécie de uma gelatina de demi-glace. Mas, assim, não sei. Cozinhar com esses ingredientes é zero confortável, mas, mas a chefe, nada é confortável. Então, é só mais um dia. Vinícius, tudo bem? Tudo jóia? Tudo certo, Tiago. Você já fez foie gras? Já, já fiz sim. A ideia, na verdade, é fazer uma espuma de foie gras grelhado com uma gelatina de demi-glace. E essa batata? Essa batata, na verdade, é pra trazer um acompanhamento. Como que ela vai ser? A ideia era fazer uma galete. E aqui, talvez, uma guarnição. Tô vendo se realmente vale a pena. Vou deixar ela no cantinho aqui. É, talvez seja mais. E aí, a ideia é não fazer nada. Onde que é o seu tornedor? Tá no sous vide. Qual a temperatura que tá? 55 para a semana passada e se eu botar no forno, ele passa um pouquinho e ficou pronto. Boa sorte. Muito obrigado, Tiago. Tô com muito medo da Bruna com essa pimenta, sério mesmo. Quando eu vejo aquela quantidade de pimenta toda, você não quer entender o que é um rocine? Bruna. Bruna. Cuidado com essa pimenta. Cuidado. Pimenta, você vai botar? Cuidado. Cuidado. Não foge do tema. Prova de eliminação clássica. Eu tava bem nervoso aqui. Já brinquei bastante com a técnica molecular, mas não é uma coisa que eu uso no meu dia a dia. Então, realmente, enfim, tô um pouco preocupada. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vou fazer uma espuma de foie gras. Quero fazer uma gelificação, né? Da demi-glace, do molho. Vou fazer um tornedor no ponto perfeito. Vou na minha zona de conforto, dentro do desconforto. Vamos ver o que acontece. Quero que eu brinqueçoe. Eu também não, mas eu acho que ela confundiu steak au poivre com o tornei. Ela já falou que entendeu, paceta. Eu posso falar? Eu já falei sete vezes. Não tolhou, não tolhou. Tem muita gordura. Tem muita gordura. Eu vejo que o Yuri tá com um problema ali com o foie gras dele. Ele bate e talha. Yuri, talhou? Talhou o potinho. Tem que tomar cuidado com a gordura, Yuri, quando você fazer a esferificação. Vai tirar o talhado da chantana? Ela vai deixar ele parar. A chantana, ela vai... Ela vai deixar você parar, ela vai ficar. Fico tenso, porque é algo que eu não sou acostumado a usar. Quanto mais dicas que eu tenho ali do mezanino, melhor pra eu conseguir fazer uma boa prova. Quanto de goma chantana eu ponho na espuma? 1%. 1% do peso. 1% do peso. Você acha que a esfera vai dar certo com azeite trufado? Eu fiz, não deu certo. Acho que eu vou fazer um vinho tinto trufado com azeite trufado. Que tipo pode ser? Melhor, né? Acho que rola. A esfera tem que ficar em qual consistência, mais ou menos, pra botar o... O quê? Ela não pode estar quente. Na hora que ela estiver pingando, ela vai estar líquida. Não, eu sei, mas antes de botar... Quente ou frio, é isso que você tá perguntando? Morninha. Morninha já rola. Quer descer? Não. Não, chefe. Então deixa eles cozinhar. É individual. Isso é justo. É verdade também. Mas é f***. Quanto tempo tem? Meia hora? Meia hora. Ô, Vini, teus 40 chegaram. Obrigado. Vini, não quer aumentar a temperatura daquele suvide não, mano? Se quiser pode aumentar, vou tirar agora. Bota 65. Vou lá buscar o meu bebezinho que tá dormindo lá em 55 graus a 40, 45 minutos. Vou levar ele porque ele precisa dar uma seladinha na frigideira pra deixar ele mais gostoso ainda. Tá bom esse pó, não tá? Eu acho que falta mais, que tem que ser mais pó. É, também é raço. Você tá provando esse trem pra ver se ainda tem gosto? Já, já. Eu coloquei sal, tá bem temperadinho. Mas isso, depois desse monte de cacetada que você botou aí. Ó, top. E o pozinho vai surgindo, gente. É uma mágica, uma alquimia. E vai ficar lindo no meu prazo. Não vem espuma. Bruna, sacode pra baixo. Isso. Vai agora. Ih, tem alguma coisa aí dentro? Tô brigando com a minha espuma. Se tiver muito grosso, não sai. Se tiver muito espesso, entupiu. Tá bem grosso. Se tiver muito grosso, deixa um pouco mais líquido. Mas eu ponho água aqui agora pra poder deixar mais líquido? Como que eu faço isso? Tem creme de leite? Leite? Não, não põe creme de leite. Tem que pôr, tá? Coloca creme de leite. Vai sair. Tô com medo de colocar o creme de leite junto com o foie gras e ficar um excesso de gordura. Ai, que pena. Isso, eu vou pôr um pouquinho do creme de leite. Gente, estamos entrando nos últimos 10 minutos de cozinha. Podem ser os últimos 10 minutos. Bota as pérolas nessa bisnaga especial que tem três furinhos. Pega esse bowl de óleo bem gelado pra fazer com que assim que essas gotinhas de demi-glace caiam, elas virem uma pérola na hora. O Vinícius tá fazendo uma esfera usando uma técnica que eu achei diferente. Mas tá dando certo? Não, deu certo, mas ele misturou óleo na base, não sei o porquê. Ô, Vinícius, tá dando certo essa esfera aí? Deu certo? Ficou boa? Porto? Porto, você fez? Vinho do Porto? Não, a esfera é da demi-glace. Demi-glace. Ah, demi-glace. Isso. Eu achei tão vermelha. Mas é, ele botou meu tinto dentro de um pouco. Depois que coloca uma capa, você tira de boa? Não, por uma capa. Vou colocar outra, como é que eu faço? Tira ela e coloca outra. Só isso mesmo. Cuidado pra não ir só. Não, a capa você tira, né? Não vai abrir a tampa do negócio. Não vai abrir, senão vai explodir na sua cara. Não sei usar o sifão com precisão. Tô sempre a essa espuma, pra esse amido e o pouco do creme de leite que coloquei firmar a minha espuma. Pura p***a. Testou, garoto? Testou, testou. Testa, testa. Gente, cinco minutos, tá? Faltam cinco. Ok. Eu nunca vi o povo correndo, tanto de um lado pro outro. Não, p***a, cadê ali, p***a? O que que é isso, Vinícius? Pirou, pirou. Não tava entendendo o que ele foi fazer ali. Moisésão, perdão, irmão. Loucura aqui. Porra. Viajei. Foi mal. Olha lá, a barba tá fazendo esfera agora, ó. Gente, agora. Faço a base de água com gluconato e testo. As bolinhas quase se dissolvem, não funcionou. É, eu acho que essas esferas eu não vou colocar, não. Não tá bonita, não gostei. Não vai rolar. Bora montar esse prato. Você tá gostando do seu prato? Tô, tô gostando. Sinceramente? Sinceramente. A chupula tá boa. Tá gostosa. Babi, Brasília arrasando, hein? Que bom. Tensa, mas vai rolar. Caraca, esse filé dela tá... Nossa, tá lindo. Sensacional. Tira o meu filé do sorvete e aí finalizo ele na minha frigideira que já tá ali aquecida com a manteiga e um pouco de tomilho pra dar um banho de manteiga e conseguir chegar a temperatura no centro. Dois minutos finais. Dois minutos. E Yuri, como é que estão as coisas aí? Tudo sob controle, chefe. E a Bruna, como é que tá a Bruna? Correndo. Então vai. Vai dar certo? Ah, espero que sim, chefe. Cadê o foie gras, Bruna? Espuma? Tá aí? Tá na mão. Testa ele, vê se ele tá no ponto certo. Sim, chefe. Tá bem temperado? Espero que sim. Tudo que você fala, espero. Cadê a certeza? Ai, chefe, é difícil ter certeza aqui, viu? Pelo menos eu tenho uma espuma que tá firme e esferas que se formaram. Me dá um certo alívio. A espuma da Bruna tá meio estranha, hein? Ah, ela ainda é estranha. Gente, o último minuto pra vocês. Falta um minuto. Então, Vinícius, e o ponto do filé mignon que você fez lá no... O suvite tá bem legal. Ó o ponto pra mal. Pelo amor de Deus. Trinta segundos. Trinta segundos. Tira o filé e veja que ele tá tipo num ponto que eu quero servir. Coloco ele no prato. Dez segundos. Nove. Oito. Vamos já. Oito. Sete. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Três. Dois. Um. Um. Para tudo. Bora, Moisés. Levanta a mão, Moisés. Levanta a mão, Moisés. Levanta a mão. Boa. Ok, muito obrigada. 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 Consegui entregar o prato. Entreguei as duas técnicas. Tô muito satisfeita com o meu trabalho. Bom, gente, eu sei que essa não foi fácil. Mas pensem assim, quem sobreviver passou por um grande teste. Boa sorte pra vocês. Moisés, por favor. Olha, bonita essa forma dele. Tá bem estruturada. Super. Eu não tô confiante, não tô seguro na minha gelificação e eu preciso que ela chegue bem rápido. Quais foram as duas técnicas? Gelificação com ADEME e a espuma de batata cozida com creme de leite aromatizado. Qual o ponto da carne? Ao ponto. Tá ao ponto? Era isso que você queria? Era isso mesmo, chefão. Ah, tá ao ponto. Eu sinto que você tem sangue nos olhos. Tem ou não? Tem sim, chefão. Tem? Tem. Faltou um pouco de sal aqui, hein? Faltou sal na minha preparação. Essa cara da Helena me mata. A gente nunca sabe o que ela tá pensando, cara. Não, tá. As minhas considerações. A carne tá boa, bem temperada. Eu acho que a sua espuma de batata poderia vir um pouquinho ela mais aerada e mais montada. Gostei do seu prato, tá saboroso. Mas a sua gratã de batata, pra mim, falta sal. A tua gelatina, quando a gente faz gelatina, a gente não pode congelar gelatina. Quando a gente congela, acontece uma reação molecular que ela quebra. E daí, quando ela descongela, ela não fica gelatina, ela fica aguada. Foi o que aconteceu com a tua. Eu sabia que gelatina não era pra congelar, mas eu precisava que chegasse numa textura o mais rápido possível, porque eu não posso perder um segundo. Tem que ir no bem, né? Pra uma pessoa que nunca fez o molecular, eu acho que isso aí vai sair muito bem. Foto de sala, em geral, né? Obrigado. Obrigado, Matheus. Boa amostra. Marcão, mamãe. Obrigado. Boa amostra.